Olá amores do meu Brasil, estamos de volta com mais um vídeo, como é que vocês estão? Antes de iniciarmos os trabalhos por aqui, me conte amiga, tá calor aí no tumora? Me conte Porque assim gente, Jacobina tá horrorosa, tá insuportável, que calor meu Deus Eu não sou muito fã do frio, 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 mas também não sou muito fã do calor, sabe? Eu prefiro o meio termo ali, eu não escondo de ninguém, porque assim gente, muito, muito quente mesmo E eu tô pensando seriamente em comprar uma burca pra usar, porque assim ó, eu gosto de sair, bater perna, andar por aí de chinelinho, rasteirinha, shortinho E se eu inventar de fazer isso, eu volto toda marcada pelo sol, gente Vem a marca certinha do chinelo no pé, as pernas queimam assim, que é uma beleza Então tá um negócio meio estranho por aqui, viu Brasil, tá estranho mesmo E foi pensando na minha necessidade, como também na sua, que eu sei que tá sofrendo com altas temperaturas É que nesse vídeo, eu trago perfumes frescos, limpos Aquela sensação de pós-banho, refrescando, gente, não tem como ser outro perfume não Tem que ser fresquinho mesmo, viu? Então comecemos o vídeo de hoje, espero muito que vocês gostem E eu já trago pra compartilhar com vocês Essa coisa linda que está aqui em minhas mãos Que é quem suze My Lily de O Boticário Passando aqui na sua tela Gente, esse meu tem só um tequinho, tá vendo lá no final? Um tequinho sozinho E eu vou falar da fragrância, o que que eu acho Porque assim, ó, tem os prós aqui E tem os contra também, tá? Então eu vou falar logo do que eu acho da fragrância Que eu amo, gente Pensa numa fragrância linda Linda Além de muito elegante, muito sofisticado Muito fresquinho pra você usar em qualquer momento do seu dia Que não vai cansar o seu afato Não vai deixar você enjoada Ele se adapta a qualquer estação, a qualquer momento O My Lily é muito, muito perfeito, tá? Eu fico triste só de imaginar e saber que o Boticário tirou de linha Essa coisa linda aqui Eu acredito que por conta de matérias-primas, né? Principalmente a flor de Narciso Que é a flor que está em destaque aqui E acho que foi por conta disso que o Boticário tirou o My Lily de linha Eu não tenho essa certeza nessa informação Vocês que estão aí, que tem mais certeza Que é consultora, o Boticário Me deixa aqui abaixo nos comentários Realmente, se saiu de linha ou não, tá? Então assim, voltando pra fragrância Muito maravilhoso, tá gente? Um floral fresco Ele vem aliado não só com o frescor Mas também com notas aquáticas Notas cítricas Aqui eu sinto um leve cítrico Por conta do limão Eu sinto esse limãozinho na saída Eu sinto bergamota Eu sinto toranjo São notas fáceis de você identificar na saída Ele é levemente damascado Mas não chega a me incomodar Então perfume lindo Além dessas notas frescas que eu identifico Aqui também tem muito lírio Tem a flor de Narciso em destaque Tem rosa Tem a pegadinha da Magnolia Trazendo todo um azedinho Bem gostoso Que eu consigo salivar com isso, sabe? Não é nada comestível Mas é por conta do azedinho E aqui também tem a flor de violeta Mas é um perfume que não é atalcado demais Ele fica levemente atalcado na base, tá? Ou seja, traduzindo Um perfume lindo Lindo É uma fragrância linda E além de tudo muito elegante Muito elegante mesmo Agora vamos para os contras, né? O que me deixa chateada Com esse perfume Eu tenho uma implicância Por conta desse borrifador aqui, gente Ó Graças a Deus que o Boticário Tirou esses borrifadores de linha, né? Não está sendo mais comercializado Porque assim Além de muito bonito Lógico A estética desse borrifador é linda, né? Aquela coisa meio retrô Até meio que vintage, né? Para você enfeitar a penteadeira Para você inventar a sua O seu quarto aí Ele é lindinho Para você deixar lá em cima da bancada É lindo demais Porém é um borrifador muito problemático Muito problemático, gente O manuseio desse borrifador É horrível Eu acabei encostando o meu My Lily, né? Passei um tempo sem usar Por conta desse borrifador Que eu tentava usar Tentava usar e não conseguia Não saía do jeito que eu queria O perfume daqui de dentro Ele acabava emperrando Você não sabia para que lado ia, sabe? E com isso acabei encostando o meu perfume E aí Eis que de uns dias para cá Uma semana para cá Me deu curiosidade novamente Falei, não Vou pegar para ver o meu My Lily Como é que está Menina, tomei um choque Tomei um choque, gente E eu digo para vocês A dica do vídeo de hoje é a seguinte Você que está aí Que tem o My Lily também Talvez tenha até mais de um Que comprou em backup Vá dar uma olhadinha Assista o vídeo aqui Vá dar uma olhadinha no seu My Lily Veja como é que está a situação dele, tá? Porque o meu ficou parado Há algum tempo Pelo menos dois meses Quando eu fui pegar Eu senti ele meio melado aqui, ó No frasco E aí Eu acredito E tenho certeza Que é por conta desse borrifador, tá? Eu acho que entra oxigênio Vaza Alguma coisa assim E acabou que o perfume Ficou estranho As notas de saída Estavam totalmente alteradas Alterou as notas de saída Desse perfume, tá, gente? Ou seja Não tinha mais aquele frescor De quando eu comprei E não era para estar alterado não Sabe por quê? Porque não tem três anos Que eu comprei esse perfume Foi logo no burburinho Que falaram que ele ia ser descontinuado O máximo que tem aí É quatro anos E mesmo assim Não era para estar alterado assim Né? As notas frescas são Vou lá, atenção Se dissipam no ambiente Se dissipam no ambiente Porém não era para estar alterado assim Então eu senti uma alteração nele Não é que esteja oxidado Não é que esteja avinagrado Nada disso Mas eu senti uma alteração nele Que não tem aquele frescor da saída Lá do começo Quando eu comprei E isso me aborreceu muito Eu acredito que é por conta De muito oxigênio que entrou Vazou E aí acabou danificando O meu perfume E aí o que eu fiz Fiz uma mini cirurgia Aqui no frasquinho Tirei o burrifador Eu tirei isso aqui Peguei um alicatezinho Que eu tenho aqui Acabei destravando E consegui tirar o meu perfume E adaptei ele Para esse frasquinho aqui Está vendo? Que é esses frascos Eu utilizava Que vocês compram Nessas lojas Que vende produtos de plástico Vocês encontram Ele vem 75ml Eu tinha usado muito pouco Porque eu não conseguia Por conta do burrifador E eu adaptei Para esse frasco aqui Perceba que ele já foi Bem usado Aqui eu acredito Que tenha menos de 50ml E eu estou assim Intensificando o uso dele Porque eu não quero Perder o meu perfume Paguei muito, muito caro Nesse perfume Porque ele não é baratinho Essa linha é uma linha cara E quando eu fui olhar As notas de saída Estavam um tanto quanto alteradas Eu não curti tanto Então está nesse frasquinho aqui E agora eu consigo usar rapidamente Para não perder o meu perfume Então a dica é que você vá lá Dê uma olhadinha Olha o seu marido Para ver se ele não está vazando Porque o negócio é complicado Né gente Mas a fragrância em si é maravilhosa E perfeita para você usar Em qualquer momento do seu dia My Lily de O Boticário Tá? O segundo perfume É esse aqui Que eu tenho assim Uma satisfação Uma honra em falar Desse perfume E eu vou sempre indicar aqui Como um dos melhores perfumes frescos Que eu já conheci Nessa minha vida Que é o Calvin Klein Every On Dessa marca maravilhosa Que não tem Preços assim Exagerados demais São perfumes importados Sim Mas eles não são tão caros Ele fica perfeito Em pele de homens De mulheres É compartilhável Gente Perfeito Para você usar Em qualquer momento Para você usar Para ir para a academia Para sair Para bater perna Para o trabalho Também Sem incomodar ninguém Então a fragrância É muito fresquinha Muito gostosa Tudo muito harmonioso É aquele tipo de perfume Que você se sente Como se estivesse imersa A meia natureza Sabe? Aquela coisa de cheirinho De água De rio De cachoeira Não é cheiro de praia Não é nada de brisa De praia não É de rio De cachoeira De floresta mesmo Uma delícia Mas não tem cheiro De mato cortado Aquele cheiro de grama não Tá? É um cheiro fresco Gostoso Cheiro de rio Cheiro de brisa Cheiro de matinho Aquela coisa boa Sabe? Então Calvin Klein Every On É um aromático perfeito Pra mim é perfeito demais Ele além desse fresco Que ele tem Esse aromático Que ele tem Ele também traz elegância Ele também traz refinamento Sabe? Não é um fresco qualquer É um fresco Que se destaca E eu amo E é por isso que eu indico muito E vou indicar sempre Aqui no canal Esse Calvin Klein Every On Tá gente? Isso aqui é um detalhe Que é um elástico Já vem no frasco E acho que a Calvin Klein Se inspirou naqueles elásticos Né? Das calcinhas Dos cropped Cuecas E coloca aqui Nesse frasco Que eu achei bem interessante A proposta Vem a válvula Tá gente? Vem a tampinha Vem a válvula aí Pra você usar da maneira Que for conveniente Pra você Então maravilhoso Esse Calvin Klein Every On Perfeito pra você Vivenciar qualquer momento Do seu dia Qualquer Pode tá pegando fogo Esse perfume Fica perfeito Não vai cansar o seu olfato Não vai te enjoar E ele é maravilhoso Tá? Lembrando que vocês encontram Com a Carol Costa O preço dele Blue é E maravilhoso demais Eu amo essa sensação De frescor De pós banho Que ele me traz Eu amo essa coisa Fresca Floral Que ele tem Sabe? É maravilhoso Então poderia definir ele Como limonada Porque é isso que ele é Sabe? Agora assim Uma limonada diferente Com raspinhas de De maçã verde Com toque de bambu Com toque também De jasmin Que é a floralidade branca Que eu comando aqui Eu não sinto tanto jasmin assim O que eu sinto mais É o limão, né? Essa pegada de limão siciliano E é por isso que eu defino ele Como uma limonada Então o light blue É muito perfeito, tá gente? Ele tem um toque sutil De almisca Sem incomodar também Não é aquele almisca Muito pesado Nada disso Mas assim Na minha pele Ele fica perfeito E eu fico muito Muito Eu me sinto muito bem Sabe? Sabe aquele perfume energético Que dá uma energia legal Que deixa você assim Mudar o Muda o seu humor do dia Então light blue Um dos meus favoritos Outro perfume Que eu indico muito Que além de lindo por fora É lindo por dentro Gente, ó Esse aqui é outro Perfeitinho aí Pra agradar o seu dia Pra você ficar muito Muito cheirosa Sem incomodar ninguém, tá? Perfume lindo Ele tem uma pegada Floral frutada E é o Rebecca Bravanel Radiante Pela Jequiti Gente Que cheirinho maravilhoso Não incomoda As outras pessoas, tá? É perfeito Pra você também Vivenciar o dia Academia Trabalho Enfim Ele não tem tanta potência Assim Ao longo do dia Ele pede reaplicação Mas eu não me incomodo Com isso, tá? Se eu gostar da fragrância Não tem problema nenhum Contra isso Então assim Ele é lindo por fora E lindo por dentro E é um floral frutado Maravilhoso É que se você não conhece Deveria, tá? Vocês encontram aí No site da Jequiti Eu com consultoras Autorizadas aí Então, Rebecca Bravanel Maravilhoso Gostoso de usar Gostoso de sentir Gostoso de cheirar E eu acredito Que quem se aproximar De você Vai sentir esse cheirinho Sabe? Floral frutado E vai se agradar também Porque ele é fácil De agradar, viu? O outro Esse aqui Florata Blue Que já foi um dia Florata em Blue Até rimou, né, gente? Esse aqui é um clássico O Brasil Um clássico Que não pode faltar Na sua coleção No seu armário Na sua bancada aí Porque é um perfume radiante Perfeito pro dia Sabe? Perfeito Pra você usar também Diariamente assim Em qualquer momento Ele não vai cansar O seu olfato Ele não vai cansar Não vai te dar náusea Não vai dar dor de cabeça Nada disso É leve E tá leve Porque ele sofreu Reformulação, né? O Boticário Deu uma reformulada Diluiu o bichinho Né? Portanto Quando ele era em Blue Ele era mais potente Hoje em dia Ele tá mais suave Então assim Mas ainda assim É cheiroso Ele fica muito gostoso E eu amo Tem pessoas que não gostam Não significa, né? Mas perfume é subjetivo E cada um Tem que usar aquilo que gosta E o Florata Blue É um dos meus favoritos Tá, gente? Entre os seus componentes aqui Eu sinto muito Uma pegada de As notas que se destacam Aqui é muito musk, tá? Além das notas de chá Se destaca muito musk também E a floralidade aqui É uma floralidade intensa Como se fosse um buquezinho De flores Com um toque de Muito musk Com um toque de chá Sabe? Notas cítricas Fresquinhas Enfim É um perfume confortável Pra você também, ó Chegou de um dia Cansativo aí de trabalho Tirou a roupa Tomou aquele banho gostoso Passou esse perfume Deitou de boa É assim que eu vejo ele, tá? É aquele perfume Quando eu quero ficar à toa E muito cheirosa Eu amo o Florata Blue Muito deliciosinho, tá, gente? Eu amo Outro perfume Esse aqui já vai andar sozinho Porque já tem um rastro comigo Tem uma história comigo Que é o Humor Online Masculino, gente Esse aqui é um daqueles perfumes Tão cativante Olha, eu fico salivando assim Só em tirar a tampa aqui Eu já tô assim salivando Que dá vontade de beber É tão maravilhoso, gente Ele é tão cativante Tão cativante E é extremamente difícil De você conhecer esse perfume E é extremamente difícil De você esquecer Você vai conhecer E ele vai fixar na tua mente Ele vai fixar na tua pele De uma forma tão gostosa, sabe? Tão energética É aquele perfume Que me agita o dia Que muda o meu humor Eu me sinto mais bonita Produtiva, sabe? Pá, é ele Humor online masculino, gente É impossível, tá? Impossível de você bater na sua pele E não se apaixonar por essa fragrância A menos que você não goste Perfumes frescos Levemente cítrico, frutado Se você não gosta Aí eu entendo Mas assim É um perfume totalmente inesquecível, tá? É um dos meus favoritos Eu tenho o feminino aqui Mas eu não tenho tanto xodó Pelo feminino O meu xodó é pelo masculino E eu tenho outro guardadinho já Porque assim, gente Eu não fico sem ele, tá? Tem notas verdes aqui? Tem Tem cítricos? Tem Tem frutado? Tem Tem bergamota? Tem tangerina Eu sinto um tiquinho de pitanga Aqui trazendo um azedinho Bem gostoso Que me faz salivar Então é um perfume Altamente refrescante É um perfume Altamente primaveril Verão Verãozão mesmo E ele é muito delicioso, tá, gente? Agita o meu dia a dia Esse perfume Eu me sinto assim Muito vibrante com ele, sabe? Outro perfume lindo Da Natura Natura reinando também Por aqui Não, só dois Esse aqui é o biografia Encontros Que tá nesse frasquinho, né? Esse aqui, gente Foi uma escrita tão linda Camila Camila me enviou Uma caixinha tão linda Cheia de produtos E dentro dessa caixa Tinha esse perfume Ela decantou aqui, né? E mandou esse decante Eu acredito que seja de 10ml Que eu uso assim Com cuidadozinho Olha Tão lindo, gente Muitas rosas, Brasil Rosas almiscaradas É um perfume levemente doce Adocicadinho Levemente atalcadinho Tudo muito harmonioso aqui Sabe? Aquele floral fresco Com muita rosa Muita almisca Pra você usar Em qualquer momento do seu dia Agora sim, gente Ele tem uma pegada Mais que outunal Sabe? Não é tão refrescante Como os demais aqui Que eu mostrei Mas mesmo assim Dá pra você usar no dia Não tem problema nenhum No calor, sabe? Mas ele tem algo Meio outunal Ele tem algo assim Timidamente polvoroso Mas é um polvoroso Que não chega a me incomodar Sabe? Que coisa linda, gente Ele é mais fechadinho Mas eu consigo associar O biografia Encontros Ao dia, assim De calor absurdo E ele não chega a me incomodar Tá? Uma delícia É um perfume que fez muito por mim Eu tenho certeza Que quem conhece aí Já tem É apaixonado E quem não conhece Vai se apaixonar Parece que ele voltou Em um ciclo, né? A Natura trouxe de volta Em um ciclo aí Enfim, gente É um perfume bem princesa Mas em meio A toda essa delicadeza Essa suavidade Ele tem Ele tem uma certa Presença, sabe? Então, assim É marcante também E agrada fácil Então Biografia Encontros Que tá aqui Nesse decante Nesse decante de 10ml Um dos meus favoritos Dos favoritos Eu vou deixando passar Vou deixando passar Acabei Eu não sei se ainda Encontro nas revistas No site Eu não sei como é que tá Me conta aí As consultoras Outro perfume Delicinha Que eu tenho por aqui Esse aqui é o Febo Colônia Febo Eu paguei baratinho Foi um achado Eu paguei 24,60 Nesse perfume Eu mostrei no vídeo De comprinhas Porque, ó Eu acredito que é porque Não tinha o borrifador Tá, gente? Depois de um tempo A Febo, né? Que é a Granada A mesma coisa Eles colocaram o borrifador Nos perfumes, né? Nesses que não tinha borrifador E acabou que o preço Ficou mais elevado, né? Esse meu eu paguei baratinho Porque ele não tinha borrifador O que que eu fiz? Minha avó sempre dizia Que quem guarda tem Eu peguei um borrifador Que eu tinha aqui guardado Há um tempão É um borrifador De um body splash Da Marrogani E adaptei aqui, menina E não é que deu certinho Certinho E ficou essa coisa linda Que vocês estão vendo aí Com esse borrifador lindo Dourado, ó Então esse aqui É o Nectarina Da Andaluzia Da Febo Maravilhoso Pra você vivenciar O seu dia assim Perfeito, sabe? Não incomoda, gente É um perfume Que eu diria pra vocês Que ele poderia facilmente Ter uma nota só Porque aqui a saída dele É bergamota, limão Aquela pegadinha cítrica Mas ele rapidamente Ele encorpa Pra muita Nectarina, sabe? Um breve Uma breve cremosidade Por conta da Nectarina E essa nota Que sobressai na minha pele Que é a Nectarina Agora assim, não veio naquele cremoso demais A ponto de me incomodar Não, tá tudo muito sutil aqui Tudo muito harmonioso Em meio a esse frescor Em meio a essa bergamota Esse limão Gente, que delícia Que delícia Que investimento nesse perfume E eu tô muito feliz Por ter adquirido O meu Nectarina Da Andaluzia aí É muita Nectarina, tá, gente? Ela tá aqui, ó E é da família do pêssego, né? Nectarina, pêssego É da mesma família Então, um dos meus favoritos E foi uma grata surpresa Conhecer esse perfume Passava pela farmácia Acabava deixando, né? Enfim, me indicaram também O limão siciliano Eu gosto Mas eu não consigo usar muito O limão siciliano, tá, gente? Que é a outra fragrância da Feba aí Né? Ele vem muito limão Assim, me incomodou um pouco Então, assim É pra quem gosta de muito limão Mas é maravilhoso também, tá? E por fim Que eu vou favoritar aqui, ó Favoritar não Que eu vou deixar como dica Pra vocês, né? Favoritos, né? Dois fresquinhos aí Da... Da Oboticário De duas linhas Esse aqui é o Botica 214 Jasmine Compatioli Uma delícia, gente Esse jasmin com patioli, tá? Ele tem uma pegadinha assim Ele tem acorde Os acordes desse perfume Os principais acordes São flores brancas, tá? Flores brancas Tem jasmin aqui em abundância Mas o jasmin Ele não aparece tanto assim Naquele jasmin opulento demais Ele é brevemente leve, sabe? Ele não tá com tanta força assim Aqui também tem a força do patioli Mas também tudo em harmonia Aqui tem um... Um leve adoscado Eu poderia dizer sim Por conta da framboesa Da baunilha Mas é um adoscado Que não incomoda Tem um leve atalcadinho também Tem essa floralidade branca De muito jasmin Tem o toque do patioli Mas o patioli Eu não senti tanto peso aqui Eu não senti ele tão intenso Então jasmin com patioli É um dos meus perfumes favoritos Dessa linha Botique 214, tá? Levemente docinho Levemente atalcado Perfeito Se você amar jasmin Você vai se identificar com ele, tá, gente? E por fim Esse aqui que eu amo de paixão Que é o meu Viva Acó Fresca Esse aqui já é um perfume mais complexo Não vai agradar facilmente, tá? Não vai Eu tenho aqui o Acó Fresca Tradicional Que eu amo É um clássico E esse aqui foi lançado agora Faz pouco tempo, né? Agora não Ano passado E assim, gente No lançamento eu detestei esse perfume No lançamento assim Eu odiei Mas tempos depois Eu passei na loja Coloquei na minha pele com calma E foi amor Então Viva Acó Fresca É o mesmo DNA Que você sente lá no tradicional Porém esse aqui com mais frescor, sabe? Você consegue usar facilmente Ele é mais vivo Ele é mais aberto Ele é mais luminoso Aqui tem muita tangerina Uma pegada de tangerina Como se fosse um sucão mesmo De tangerina Com flor de laranjeira Com raspas de limão Gente, é maravilhoso É maravilhoso, tá? Se você não gostar do Do Acó Fresca Tradicional Você vai se identificar com esse aqui Porque ele vem mais frutado E com isso Ele é mais fácil de você usar no dia a dia Sem te incomodar, tá bom? Então fica a dica aí Do meu Viva Acó Fresca Um dos meus favoritos É a cor mesmo aqui Que já traz essa coisa da tangerina Sabe? É um sucão de tangerina maravilhoso Eu amo Olha, foram muitos perfumes frescos aí Pra vocês se deliciarem, né? Eu sei que vocês podem falar pra mim Sua, tá faltando tal, tá faltando tal Mas é porque se eu for pegar tudo Que tá aqui fresquinho Pra adaptar aqui nesse tema do vídeo Vai dar um vídeo aí de uma hora Então imagina o frescozinho O fresquinho que você tenha em mente Que você talvez cite pra mim Imagine ele nesse tema Que ele se encaixa perfeitamente, tá gente? Então é isso Eu vou finalizando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Faço sempre com muito carinho Com muito amor pra você, tá? Umas pessoas gostam Outros se identificam Outros não Mas é assim mesmo, né? Perfume é subjetivo Não agrada todo mundo Uns amam, outros odeiam Outros não se identificam E é normal, tá perfeitamente normal E é isso Um grande beijo pra vocês Fiquem todos, todos, todos com Deus Vamos orar pra que esse calorão Dê uma diminuída aí O fresco chegue, né? O clima fresco chegue Porque assim Eu me identifico mais com o clima fresco Eu me sinto mais cheirosa Mais produtiva Mais tudo, sabe? É isso Um grande beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Se assim Deus permitir Bye, bye